E aí E aí E aí E aí Seguindo eu quando descer aqui Muita pena né Se vai ficar muito ligeiro O meu sol E a led dessa lanterna é mais pra longe Troca tá Aquele jeito né E aí E aí E aí Eu não sei se vocês já vão conseguir ouvir E aí